Era a minha amiga Ana e nós estamos a caminho de visitar um grande amigo nosso que, segundo a minha opinião, é um dos maiores artistas que eu já conheci na minha vida. Eu até hoje não entendo como é que as obras dele não estão expostas no Metropolitan Art, mas eu me em New York, não entendo, mas eu tenho a certeza que um dia há de ser assim. E eu vou mostrar para vocês, fazer uma entrevista com ele. Ele é uma pessoa fantástica e naturalmente é o típico artista, um pouco doido, mas se os artistas não fossem doidos também não faziam as coisas originais que fazem, não é? Ana, que não usou essas horas? Não, sim. Aqui está o meu cachorro. I'm a big, big girl in a big, big world, but I do, do, feel that I do, do, will miss you, my heart. Oi! Estou lá no Porta Mala. Eu adoro a Baixa Saxónia ter uma paisagem maravilhosa, plena, verde, cheia de lagos, eu adoro. Muito barro. Não, 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 não. Oi! Não, 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 não. Não sei se algum de vocês conhece os livros de Robert E. Howard, é o autor de Conan o Bárbaro, e estamos aqui na terra da Siméria, onde o Bárbaro vinha, que é a terra da noite eterna. Porque tinha bosques tão densos que a luz do sol não chegava ao chão. E segundo, naturalmente, era um outro mundo que Robert E. Howard descreveu, mas a segunda localização que ele deu seria aqui a Baixa Saxónia e a zona da Dinamarca. Aldeia Típica. 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 Quando não se quer ter estresse, é naturalmente o lugar ideal. Muitas coisas com pintura, escultura, construções malucas, como podem ver, e tudo o que ele faz tem um ar fantástico! Absolutamente morrer! Por que eu não me conheço meus YouTube subscribers? Não, não me engano! Eu já estou mostrando a todos os anos! Eu sou o maior artista dos anos! Sim, eu estou mostrando! Ok, eu estou mostrando agora! Você vai ouvir a tecnologia de 3-metall-industria hoje. Você vai ouvir isso. Você vai ouvir isso. Você está no coração da vida. Seja. Isso é legal! Olha que legal! Robert E. Howard é superior. Seis quilômetros longe... Vocês estão por conta? Que cadieras de pessoas morreram? Eu sei. Tudo bem, todos eles vão vir aqui. Todos eles vão vir aqui. Entendem? 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 Então, tudo bem. Somos. Da, da, da. So. Isso é um loucura, né? Sim. Isso é um loucura. E como você se sente aqui? Naja... Você está aqui. Você está aqui. Ele rica o weibinho. Ele está aqui. Você está aqui. Eu tenho agora... ...3 maulwürfe. Mindestens. Tipo no maulwürfe. Isso vai ser uma escultura que ele vai fazer. Você está aqui. Comfort. Você está aqui. Em Afganistan... Ele está aqui. 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 Eu acho que ele pode colocar isso. Ele vai colocar escolanamente... ... em cima da outra coloca. Ele vai colocar para o disco. Eu não sei. A história daete. Isso também foi ele que te achou. Coisas lindas, coisinhas que ele faz, das coisinhas mais pequeninas, mais insignificantes, objetos fantásticos. Olhem bem, isto também foi tudo ele que fez, tudo, do nada. Ok. Não, não. Agora vamos levar as obras de artes lá para fora e fazer uma exposição privada para nós. E a turno. Até que será que ele arranjou a cabeça da Fábio Porto para fazer isto? Não, não. Uuuuh. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Sim. Soa... O que você queria ainda colar? Eu tenho que pegar ela primeiro. É mais bom! Bem, como vêem, ele faz um estilo de arte muito moderno. Ele trabalha muito com luz, com relevo. Gosta muito de branco. Gosta muito de trabalhar mais com texturas. Eu acho que ele faz coisas fantásticas. Naturalmente é uma coisa muito moderna. Não é nada de figurativo, estilo diferente. Eu adoro isto. No dia 24 há aqui uma exposição e nós estamos preparando tudo para isso. Vai ser um evento fantástico. Eu vou estirar com a minha espécie. Contra para o que é. Gostaria, você desenvolve uma estrutura? Sim, é simples. Colas, Colas, Colas. Colas, Colas, Colas. Colas, Colas. Colas, Colas, Colas. Colas, Colas. Colas, Colas, Colas. Ok. Holz, Eisen, Stein. Ok. Essa é a minha número. Eu estou trabalhando assim. Eu estou tentando isso aqui. E tudo o outro. Então, você me interessa essas três elementos? Sim, sim. Não são elementos. Elemente são... Feu, Wasser, Luft. Ok. Ok. Então, eu vou mostrar aqui apenas as ferramentas. Eu posso mostrar as ferramentas. Vou mostrar-se a favor. Vou mostrar-se aqui. Eu tenho certeza. porque elas são muito variantes. Eu vou dar uma forma de O Marcinho também, não é? Sim, sim. Tinho. Tinho. António exigindo cafuné. Isto também é fantástico. Toda a gente o adora, realmente mais do que todos. O que é que eu deixo aqui o meu cachorro? Em pensar? Tinho. 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 Muito tímido. Nada tímido. E estas são as coisas que ele faz. Como ele acabou de dizer, ele combina materiais diferentes para ele. Sempre... Ele adora combinar materiais. Ou seja, ele combina muitas vezes pedra, metal e madeira. E também naturalmente materiais orgânicos. Como este crânio. Ele trabalha muito também com luz. de fazer. Isto aqui é só uma escultura. Isso é bom, Rainer. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Ok. Não, para que você tenha uma placa. Você pode fazer uma placa também. Isso é muito legal. Sim. Essa é a minha forma. Por que isso é difícil? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Legal. Então você tem que fazer isso. Eu vou fazer isso aqui apenas para vocês. Isso só para vocês. Isso também para vocês. Isso é muito bom. Então você sabe, o que eu fiz em 5 anos para o desenvolvimento. Então você sabe, que eu não vou fazer isso. 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 Porque eu não quero fazer isso. Como assim é, o que eu fiz em 5 anos. Isso é um dos 24 anos. Brasileiro, não vai ficar perigoso. Mas, por aí, o que eu fiz em 5 anos. O que eu fiz em 5 anos? É que eu esqueci. Vamos lá, vamos lá. Agora começa o reino do reino. Só o reino para fazer aqui arte no bosque. Com espelhos e pintar árvores. Eu adoro este vídeo. Foda porra. Reino, to life. Porra. 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 Vamos fazer a nossa despedida. Espero que tenham gostado. Eu sou a Bellyte e inscrevam-se no canal, toquem no sininho. Obrigado por terem assistido. Um grande beijo para todos. Para o maior artista do século V, Reino von Eck. Vai, to life. To life. That's right. o 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 Tchau, tchau.